Tops da Arrochadeira Toma aqui, Arrochadeira Raiz Sombra! Disse que queria me esquecer, né? Mas tá viciada na minha portadinha Você tira a onda no rolê, né? Nas suas amigas, tá ligado na minha Planético na botada, ela é pra banar sentada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Planético na botada, ela é pra banar sentada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer Sombra! Disse que queria me esquecer, né? Mas tá viciada na minha porta Você tira a onda no rolê, né? Mas suas amigas, tá ligado, paga pau na minha Planético na botada, ela é pra banar sentada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Planético na botada, ela é pra banar sentada Atenção, atenção, olha no botada aí Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, botada, botada Só vara Quando o dia amanhecer a gente não vai ver Bota, 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 bota aí Bota, 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 bota aí Quando o dia amanhecer Planético na sentada Ela é pra banar sentada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer Solta! Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Toro! 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 Torari! O que é isso?